Viu, provavelmente, é familiar de uma das vítimas e também pode ser que ele estava dirigindo o carro. Vamos tentar descobrir isso aqui. É, daqui a pouquinho a Transalvador vai trazer essas informações pra nós, até porque, repito, eles tentam chegar ao local. Abre de novo, Robson, pra gente ver como tá o trânsito agora. Evita, meu povo, a Avenida Pinto de Aguiar, quem tá aqui na capital, quem vai trafegar aqui em Salvador, pretende trafegar pela Pinto de Aguiar, se puder, vá em outro lugar ou por outra via, porque aconteceu esse acidente agora há pouco. Tem uma vítima no chão, tentando ser reanimada. Mostra de novo, Robson, obrigada. Robson de Jesus nas imagens, cinegrafista, ou melhor, piloto, comandante Camberoni e Felipe Brandão, nosso repórter, trazendo todos os dados desse infeliz flagrante que nós mostramos pra você agora de manhã cedo. Acidente grave e o médico não para de fazer a massagem cardíaca, né, Felipe? Continua fazendo a massagem cardíaca, Daniela. Provavelmente aqui já deve ter mais de 10 minutos o médico fazendo isso. Agora ele saiu, já deixou o trabalho para o outro médico e realmente a situação parece dramática, viu, Daniela? Porque a massagem cardíaca, obviamente a gente entende pouco disso, mas a massagem cardíaca está sendo feita já há algum tempo e a vítima parece não esboçar nenhuma reação. E pela reação dos familiares ou das pessoas que estão ao redor do carro, realmente a situação deve estar muito feia lá embaixo. Pelo tempo que a gente está registrando aqui, a gente já está aqui ao vivo falando com você há quase 10 minutos. Não é mais ou menos isso, Priscila? E ele continua sendo, o médico continua fazendo a massagem para tentar reanimar a vítima. A vítima continua sendo atendida pelos médicos do SAMU. O congestionamento cresce e, por favor, Avenida Pinto de Aguiar, congestionada, acidente grave na região. Agora há pouco, daqui a pouco, também a Transalvador, que está tentando, às 7 horas e 58 minutos, está tentando chegar ao local para agilizar esse atendimento, trazer dados para nós. Daqui a pouco a Transalvador deve informar o nome dessa vítima. Lembrar do centro de segurança, da importância da cadeirinha, minha gente, para as crianças pequenas. Há informações de que um menino ou uma criança foi projetada para fora do veículo, de um dos dois veículos, não se sabe qual. Então, ressaltamos, pegaram agora o balão de oxigênio e seguem na massagem cardíaca. Os familiares ou parentes e amigos ao redor, inconsoláveis, desesperados. E a gente também, né, mesmo sem conhecer, todo mundo fica comovido. Ô, Felipe, o pior de tudo, você sabe que é, segundo dados dos especialistas em educação no trânsito, mais de 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas. Tantas vezes não é por intenção, mas falta de atenção, determinadas imprudências, até inconscientes podem gerar acidentes. Resta saber o que houve nesse caso. Não é, Felipe Brandão? Já tem alguma notícia sobre a vítima, Felipe? Exatamente, Daniela. Acaba de chegar mais um botijão de gás aqui para fazer o salvamento. A coisa parece bastante complicada. As pessoas continuam ao redor, a vítima continua recebendo a massagem cardíaca, Daniela. E nesse acidente que você mesmo falou, são acidentes que acontecem. A gente não espera. Mas em horários como esse, principalmente, 6 horas, 7 horas da manhã, as pessoas acabaram de acordar, ainda estão praticamente dormindo. Acabaram de acordar, estão indo para o trabalho ou para o destino que for de manhã. Então, muitas pessoas acabam ficando desorientadas no trânsito, acabam ficando, perdem atenção no trânsito. Isso pode causar um acidente. Acaba de chegar aí o cilindro de oxigênio para ajudar aí no salvamento. A gente também já vê homens da polícia ali ao redor, pessoal do Exército já também que chegou para ajudar. Então, todo mundo, Daniela, se aglomerando ao local, muitos curiosos. E a gente ainda, por enquanto, não consegue descobrir qual a vítima que está ali embaixo. Se se trata de uma criança, um adulto, um idoso. Mas a gente vai acompanhando aí imagens ao vivo desse salvamento que está acontecendo aí, por pelo menos há quase 20 minutos que a gente vai mostrando aí essas imagens ao vivo aí desse salvamento na Avenida Pinto de Aguiar. Quem estiver passando na Avenida Pinto de Aguiar por agora, sentindo paralela, pode voltar, evita o caminho, vai para outra localidade, outra alternativa, porque a Avenida Pinto de Aguiar está completamente parada. Exatamente. E as imagens ao vivo você vê aqui no Bahia Noir, o maior jornal da Bahia. São 8 horas em ponto agora. Olha como está a Avenida Pinto de Aguiar. Evitem, em nome de Jesus, dessa via agora. Por favor, motorista, você aqui da capital, evite passar agora na Pinto de Aguiar, por favor. O acidente foi grave, o acidente foi feio. Tem um carro atravessado no meio da pista, uma vítima estendida no passeio e o segundo carro envolvido também atravessado no passeio da Avenida Pinto de Aguiar. Olha o congestionamento. Você está assistindo ao vivo o Bahia Noir. As imagens são do nosso helicóptero, que infelizmente traz esses flagrantes para você. Ressaltando a necessidade de diminuir a velocidade no trânsito, de utilização do cinto de segurança. Parece que é uma criança que está aí no chão. Parece, segundo as informações preliminares. Mas como agora estão todos preocupados em dar o resgate, salvar a vida da pessoa que está no chão, a gente ainda não tem os dados, ainda não tem o nome. Mas daqui a pouquinho, com certeza, no Bahia Noir, a gente vai trazer essa informação para você. Ô Priscila, que coisa triste, viu? Agora eles já abriram a ambulância. Abriram a ambulância, então certamente conseguiram reanimar a vítima. Então, será? É o que a gente vai mostrar para você depois de um brevíssimo intervalo. Que horas são, Priscila? Oito horas, dois minutos, você está no maior jornal da Bahia, assistindo um flagrante de acidente grave. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre a vítima e sobre o que está acontecendo nessa região. Avenida Pinto de Aguiar, uma avenida muito movimentada, porque liga a Ola à Avenida Paralela, sabe? Aqui na cidade. E nesse horário, que é o horário de chegada das pessoas à faculdade, ao trabalho, enfim. Todo mundo passa nesse horário para fazer alguma coisa. E essa via Pinto de Aguiar é muito utilizada aqui na capital. Então, aconteceu essa colisão que, pelo estado do veículo prateado, foi forte. O impacto foi grande. Na cabeceira do carro prateado, você vê algumas pessoas inconsoláveis, está vendo? Debruçadas no carro. Fecha ali, está vendo? Tem um senhor de azul que estava agora há pouco sendo consolado por alguém. Muita gente falando ao telefone. O desespero parece muito grande, viu? O desespero parece muito grande. E o nosso cresce. Porque essa massagem não termina, meu Deus. A massagem não termina, Felipe. Será que eles... Felipe, Felipe... Espera aí, Priscila. Daqui a pouco eu chamo o intervalo, minha filha. Oito horas, três minutos. Felipe, me dê mais uma informação aí. Daniela, a gente acaba de conseguir contato aqui com o pessoal da Transalvador. Eles próprios estão tentando contato via rádio com o pessoal da Transalvador, que está no local. Então, provavelmente, quando voltarmos do intervalo, já conseguiremos algumas informações. É o que a gente está tentando agora. Mas, olha, a massagem cardíaca continua sendo feita nessa vítima. A gente continua vendo aí as pessoas ao redor, provavelmente familiares, acompanhando esse resgate dramático, né? Esse salvamento dramático, até porque a vítima parece não esboçar nenhum tipo de reação, Daniela. Então, a gente vai acompanhando aqui, já vamos tentando pegar mais informações sobre esse acidente que aconteceu aí por volta das 7h15, 7h20 da manhã, aí na Avenida Pinto de Aguiar. Quem estiver passando por essa avenida, então, pega uma outra via alternativa, a Avenida Paralela, porque está tudo parado nessa região. Enquanto isso, a gente vai acompanhando esse salvamento aí, a vítima continua sendo massageada cardíacamente, né? Recebendo essa massagem cardíaca. Enquanto isso, a gente vai acompanhando essas imagens aqui, tentando pegar mais informações. São 8h04min. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos próximos 4 anos, 150 mil pessoas podem ser vítimas de acidentes assim. Vítimas fatais. Falo de mortes. Não é o caso, porque a vítima ainda está sendo resgatada ali. Como você vê, os médicos estão tentando reanimá-la. E quase o triplo disso, umas 400 mil pessoas, podem sofrer acidentes que geram sequelas. Sequelas como ficar paraplégico, tetraplégico, imobilizado. Daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com o doutor Marcos Vinícius sobre um trabalho com células-tronco. Cirurgia que vai ser feita agora, dia 14, pioneira, na Bahia, vai ser no Hospital Espanhol. E como você vê, se uma vítima de acidente como essa aí, por exemplo, passa por uma situação e fica com o membro imobilizado, quem sabe, através desse trabalho dos médicos com células-tronco, possa ter uma vida melhor. Está vendo como é importante o trabalho do médico? Os médicos do SAMU, guerreiros, continuam ali, com duas ambulâncias, tentando fazer a reanimação dessa vítima. Olha, Priscila, vou fazer o seguinte com você, minha filha. Vou lhe pedir um brevíssimo intervalo. A gente em casa, quem está em casa assistindo Bahia no Ar, por favor, vamos vibrar, orar em Deus, pedir às 8 horas e 5 minutos para que essa vítima sobreviva, sabe? E para que depois desse intervalo, a gente possa trazer alguma boa notícia em relação à sobrevivência dessa pessoa, que está sendo reanimada, como você vê agora, 8 horas e 5 minutos. Imagens ao vivo do Bahia do Brasil.